Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3DULS e hoje para mais um vídeo de regras. Mas antes do vídeo, no cantinho, clica para se inscrever no canal, ficar sabendo de tudo que está saindo, acompanhar nossos vídeos, pelo menos 3 vídeos por semana. E fica o convite para seguir nossas redes sociais e também ouvir o nosso podcast, o Papo de Eduz. E hoje eu vou trazer um joguinho que não saiu no Brasil, da Days of Wonder, o Quadrópolis, um jogo de 2 a 4 jogadores, partida em torno de 40 minutos. Eu acredito que para 4 jogadores, eu não joguei em 4 ainda, só 2 ou 3. E é um jogo bem divertido aqui, onde cada um vai ter o seu bairro e vai ter que construir ali o bairro, tem alguns distritos, na verdade a cidade tem seus distritos. Tem o modo clássico e o modo expert, vou explicar as regras dos dois. No modo clássico o jogo se dá em 4 rodadas e no modo expert se dá em 5 rodadas. O que acontece é que nessas rodadas tu vai sempre pegar 4 arquitetos e vai comprar prédios para botar no teu bairro. Só que o que acontece, dependendo do arquiteto que tu compra, é a peça que tu vai poder comprar, porque é o número do arquiteto e a distância que tu vai e também influencia onde tu pode botar no teu bairro. Então tem essa questão muito estratégica do que tu comprar. E depois ainda, cada tipo de construção ela pontua de uma maneira diferente. Nós temos os prédios, as lojas, os portos, a indústria e os parques, isso no modo clássico. No modo expert ainda entram os escritórios, os prédios de escritórios e também entram os monumentos, que são outras maneiras ainda de pontuar. Então tu vê que é um joguinho simples, vocês vão ver que é certo, mas ele é bem estratégico nessa questão aí. E também tem uma questão que para pontuar os prédios tem que estar ativados. Gosto muito do jogo, me diverti bastante, demorei para botar na mesa e me arrependi de não ter botado antes. Então, sem mais delongas, vamos lá para as regras do Quadrópolis. Muito bem pessoal, então vamos lá para as regras aqui do Quadrópolis, jogo de 2 a 4 jogadores. Vou fazer um setupzinho aqui para 2 jogadores no modo clássico. E no fim do vídeo eu já explico as regras do que muda para o modo expert. Bom, cada jogador recebe a sua cidade, ela é uma folha dessas, aqui está do lado clássico e do lado é para o modo expert e modo clássico. Muito bem, então tu vai deixar aqui como a gente está recebendo no modo clássico e também tu vai pegar o que? Cada um vai receber 4 arquitetos, de 1 a 4, da sua cor. Repara também que esses arquitetos que eu estou olhando do outro lado, eles são cinzas. Isso aqui é usado no modo expert também. Se dá o token de primeiro jogador, que é o prefeito para um dos jogadores, deixei aqui com o azul. Esse é o urbanista, deixa ele perto, que ele já vai entrar assim que o primeiro jogador jogar, ele entra. E aqui os tokens de energia e os tokens de trabalhador que vão ser necessários. Fora isso, é interessante também entregar para cada jogador uma dessas fichinhas, que são as fichinhas de referência de pontuação, porque no jogo cada prédio pontua de um jeito diferente. Cada construção, porque nós temos os prédios, os parques, as lojas, as indústrias, os serviços públicos e os portos. E do lado verso, tem mais dois prédios que eles entram no modo expert. Então é bom cada um ficar com uma dessas para ir dando a referência. O setup não está pronto ainda, porque eu quero mostrar a vocês um negócio. Que é isso aqui, é o insert do jogo. O insert do jogo é muito bem pensado já para facilitar, porque nós temos no modo clássico 4 rodadas e no modo expert, uma quinta rodada. Então já fica tudo separadinho, então você vai sair em cada rodada. Repara que aqui, tu vai fazer o que? Tu vai pegar essa parte maior aqui de quantidade de fichas e vai colocar dentro do saquinho preto que vem com o jogo. Vai balançar. Aí depende. Se tu está usando o modo clássico, tu vai pegar essas fichinhas. Se for o modo expert, essas aqui. Como é que tu diferencia? Pelo verso. Essa daqui, se tu olhar ali, aqui, vamos ver se pegou... Ali, está escrito clássico, está vendo? E essa daqui está escrito expert, bem aqui no cantinho. Então, como nós vamos estar simulando para o modo clássico, nós vamos pegar essas aqui e também vamos botar dentro do saquinho. Bom, quando eu for falar do modo expert, tu já sabe que aqui nessa preparação a gente vai pegar isso aqui. E no expert a gente tem uma quinta rodada, no clássico só 4 rodadas. Muito bem. Então, vamos lá. O que tu vai fazer? Tu vai pegar esse saquinho, vai embaralhar as fichas que estão aqui dentro. E aí tu vai pegando aleatoriamente e vai distribuir elas aqui, de modo aleatório. Sem olhar, de preferência, e distribuindo. Vamos fazer isso rapidinho para não perder tempo com essa parte. Então, pronto, está distribuído aqui. E agora vem a única mudança que tem para 2, 3 ou 4 jogadores no jogo, que é o seguinte. Nós vamos desvirar as peças, como a gente está indo dos jogadores, todas que não tem 3 ou 4, ou 4, como o numerozinho atrás dela aqui. Está vendo? 3 ou 4 ou 4. Essas a gente vai deixar viradas de cabeça para baixo e a gente vai desvirar todas as outras. Repara aqui de modo aleatório, então, vou começar aqui. Vou desvirar essa, vou desvirar essas e assim por diante vou desvirar todas. Depois que desvirou, está pronto para começar. Repara que isso aqui pode ser bem aleatório, o meu acabou ficando meio conectado aqui, mas isso é bem aleatório. O primeiro jogador vai escolher, então, a primeira peça para ele. Como é que a gente faz para escolher a peça? A gente vai escolher um dos arquitetos e vai apontar numa linha. Única restrição, não pode ser onde está o urbanista apontar para o urbanista. Mas eu já vou explicar como é que é isso. Então, vamos começar com esse jogador. Vamos dizer que ele pegou o arquiteto dele, o número 1, e colocou aqui. Repara, como é 1, ele vai andar só 1. Então, ele vai pegar esta peça, que é um prédio. Ele poderia, por exemplo, botar aqui, aí ele pegaria esta peça. Se ele pegasse, por exemplo, um 3, ele poderia pegar daí esta peça, porque 1, 2, 3. Então, repara que o número do arquiteto diz qual peça ele vai pegar. Então, vamos dizer que esse jogador fez isso aqui. Vem aqui, pegou esta peça, 1. Agora, ele vai alocar na cidade dele. Onde é que ele pode alocar? Como ele usou o arquiteto 1, ele pode colocar em qualquer linha, ou qualquer espaço da linha 1, ou qualquer espaço da coluna 1. Então, aqui, repara que aqui tem a coluna 1, e aqui tem a linha 1. Então, em qualquer uma destas peças ele poderia colocar. Vamos dizer que ele coloca nesta daqui. Quando ele fez isso, exatamente, o urbanista entra naquele espaço. Agora é a vez do próximo jogador. Depois eu vou explicar o que é cada ícone ali, mas só vocês entenderem o andamento. Vamos dizer que o 2, o que ele não pode? Ele não pode botar em cima, da onde já tem um arquiteto. Então, essa posição está bloqueada. Ele não pode botar apontando para o urbanista. Então, ele não poderia botar aqui, nem aqui, porque ele estaria apontando para o urbanista. Mas ele poderia botar em outras posições. Vamos dizer, então, que ele bota aqui 2. Com esse 2, ele pegou isso aqui. Como é um 2, ele pode botar na linha ou coluna 2. Vamos dizer que ele bota essa peça aqui. E o urbanista vem para essa posição. E o jogo vai andando assim. Tem um detalhe que é importante de explicar nos prédios, que é o seguinte. Vocês viram que depende, né? O urbanista 2 ali, ou 1, desalinha a coluna que tu vai para botar. Mas tem uma exceção, que é o prédio. Se esse jogador fizer esta jogada agora, o que acontece? E pegar essa peça, repara que é um prédio essa peça. Os prédios, a gente vai pontuando de acordo com a altura dele. Ou seja, tu pode empilhar fichinhas dessas aqui, amarelas, uma em cima da outra. Repara que eu joguei com um 2. Eu poderia colocar na linha 2, ou coluna 2 normalmente, se eu quisesse, em qualquer um desses espaços. Mas, repara que isso aqui foi o primeiro andar. Então, isso aqui seria o segundo andar. Como eu usei um 2, e esse é o segundo andar, eu posso botar em cima dessa ficha aqui também. Então, o que que acontece? Se fosse um 3 e eu quisesse fazer o terceiro andar, eu poderia colocar ali também. Então, o prédio tem essa exceção aí, que se coincidir com o andar que tu vai construir, tu também pode colocar ali em cima. Muito bem. Então, o jogo... Ó, e aí o urbanista, opa! O urbanista iria pra cá, e o jogo vai andando assim, até que todo mundo tenha colocado seus 4 arquitetos, acaba a rodada. Como é que funciona? Olha só, vocês viram que as fichas, elas têm alguns desenhos em cima, e um símbolo embaixo. O em cima é o que tu recebe. Então, esse jogador, ó, o que que acontece? Quando ele construiu essa primeira aqui, ele teria recebido 2 trabalhadores, que ele pode botar aqui na cidade dele. E depois, essa aqui, ele teria recebido 3. Então, esse cara aqui, já teria 5 trabalhadores aqui na cidade dele, e esses 2 prédios. Essa parte de baixo, é o que precisa pra ser acionado. Então, tu tem que colocar uma energia nesse prédio, né, que já tem 2 andares, continua sendo uma energia, pra ele ser ativado no final do jogo. Se não tiver aquele pré-requisito, não é ativado. Por exemplo, esse porto aqui, que o outro jogador botou, ó, quando ele jogou isso, ele ganharia 2 energias, e ele vai precisar depois de um trabalhador para ativá-lo, né? Eu não lembro onde é que tava, tava aqui. Então, essas 2 energias colocam aqui. Então, repara que tu vai precisar, né? No momento que esse cara construiu um prédio, ele vai receber, provavelmente, trabalhadores, que ele vai poder alocar aqui, e assim por diante. Essa alocação, vamos dizer que esse jogador aqui, ele vai construir isso aqui depois, tá? E ele vai ganhar 2 energias. Aí, ele vai alocar aqui a energia, vai alocar um trabalhador aqui. E essa alocação, tu pode ir fazendo durante o jogo, e tu pode ir modificando a posição das tuas energias e dos teus trabalhadores como tu bem quiser. Inclusive, no final do jogo, se tu quiser mudar ali, tu pode mudar livremente, tá? Isso não tem nenhum problema. Tu pode ir mudando de acordo com a tua estratégia. Muito bem, como é que funciona, então? Então, a gente vai fazer isso até os jogadores terem gastado os quartos arquitetos. E o que a gente vai fazer? A gente vai descartar todas as fichas que sobraram. Então, tu vai voltar de volta para a caixa do jogo. Vai preparar a próxima rodada como? Aí, tu vai pegar lá na caixinha. Tu vai pegar essas fichas da segunda rodada, como a gente está no modo clássico, mais essas aqui também da segunda rodada do modo clássico. Feito isso, vai fazer isso. Segunda rodada, terceira rodada, quarta rodada. Chegou no fim da quarta rodada, a gente vai para a pontuação. Uma coisa que eu esqueci de falar, bem importante. Alguns prédios, um prédio por rodada, tem esse simbolozinho verde embaixo. Então, o jogador que construiu ele, vamos dizer que esse jogador aqui botou o 13, pegou esse prédio e ele vai colocar aqui na coluna 3, o urbanista para cá, ele toma para ele o primeiro jogador. Ele vai ser o primeiro jogador na próxima rodada. Outra coisa que eu não falei, importante, é que alguns serviços públicos, e se eu não me engano, fábricas e portos, portos, tem esses simbolozinhos aqui, que são pontos de vitória que eles dão no final do jogo. Então, reparto, tu não ganha nada, mas tu ganha dois pontos de vitória no final do jogo, mas tem que estar acionado. Então, falado isso, aí sim, a gente terminou a quarta rodada, a gente vai para a pontuação. Como é que funciona a pontuação? Bom, a pontuação depende de construção para construção. Na fichinha de referência, está aqui. Então, prédios. Como é que tu vai fazer? Tu vai olhar teus prédios e os prédios pontuam por andar. Tu vai olhar cada prédio que tu tem e vai ver. Um andar, um ponto. Dois andares, três pontos. Três andares, seis pontos. Quatro andares, dez pontos. Então, vamos dizer aqui, que esse jogador terminou. Tem que estar acionado, tá, pessoal? Tudo que não tiver acionado, não pontua. Tu retira da tua cidade no final do jogo. Não acionou, sai fora. Então, o que tu vai fazer? Tu vai olhar aqui, ah, ele tem só um prédio de três andares. Então, ele vai fazer três andares, seis pontos. Ele pode ter mais de um prédio, por exemplo. Ele pode ter um prédio de quatro andares e outro prédio aqui de um andar. Então, aqui seriam dez pontos e aqui mais um, onze pontos. O jogo vem com uma fichinha de referência. Vou dar um exemplo aqui de vocês. Esse aqui está preenchido. São duas partidas minhas e da Ana. E aí, tu vai marcando aqui a pontuação. A segunda construção que pontua é o parque, que é esse carinha aqui. O que o parque faz? Repara que ele tem esse simbolozinho aqui. O que acontece? Ele absorve a energia que estiver sobrando. Se sobrou cubinho de energia para ti, tu pode alocar em cima. Vamos dizer que sobrou esse aqui para mim. Eu não usei. Aqui, no caso, eu teria usado aqui para pontuar. Mas vamos dizer que eu tinha mais uma sobrando. Eu posso absorver aqui no parque. Já vou explicar por que isso. Porque isso contaria pontos negativos. O parque pontua o seguinte. Cada prédio adjacente dá uma pontuação. Então, olha só. Se tu tiver no parque um prédio adjacente, um ponto. Dois prédios, quatro pontos. Três prédios, sete. E quatro prédios, onze pontos. Então, nesse aqui, esse parque teria dois prédios. Nós estaríamos ali, claro, de novo, com quatro pontos. Lembrando, tem que ser prédio ativo. Vamos dizer que eu estou assim. Eu tenho três prédios ativos em volta. Me daria sete pontos. Então, essa é a pontuação do parque. Tu vai anotar lá na fichinha. Depois do parque, nós temos as lojas, que são essas aqui. A loja é um pouquinho diferente. De novo, tem que estar acionada. Então, a loja precisa de uma energia. A loja pontua de acordo com a quantidade de clientes que tem nela, ou trabalhadores. Tu vai alocando aqui, clientes na loja. Vamos dizer que essa loja tinha quatro clientes. Por quê? Olha só. Se tiver um trabalhador em cada loja, tu ganha um ponto. Cada loja que tiver dois trabalhadores, dois pontos. Três trabalhadores, quatro pontos. Quatro trabalhadores, sete pontos. Tu pode ter mais de uma loja. Pode ter várias. Tu vai olhar aí quantos tem em cada uma. Cada uma que estiver acionada. E vai fazer a pontuação. Muito bem. Vamos para a indústria. A indústria já está aqui. Eu já vou mostrar o quê? Tu ganha por loja ou porto adjacente. Cada loja adjacente vale dois e cada porto vale três. Então, vamos pegar aqui. Vamos botar uma indústria aqui para dar um exemplo. Vamos dizer que a gente tem uma indústria aqui. Ela está acionada. E vamos dizer que a gente tem um porto aqui. Então, repara. A loja vale dois e o porto vale três. Então, eu teria três mais dois, cinco. Tudo acionado aqui. Esses outros não valem nada, nesse caso, para a indústria. Então, é só loja e porto adjacente. Muito bem. O que mais nós temos? Nós temos aqui o serviço público. Como é que pontua o serviço público? Tu vai pegar o serviço público e tu vai ver quantos serviços públicos tem em cada distrito. O que é distrito? Repara que na ficha, deixa eu tirar daqui para mostrar melhor a vocês, tem quatro cores. Isso aqui são os distritos. No jogo clássico, nós temos quatro distritos. No jogo experto, nós vamos ter cinco distritos. Um, dois, três, quatro, cinco distritos. Então, o que acontece? Tu vai ver quantos serviços públicos tu tem em distrito. Ou melhor, quantos distritos tem serviço público. O que é melhor dizendo isso? Ou seja, tu ter dois serviços públicos no mesmo distrito não pontua. Tu vai olhar assim, tu vai tentar dividir eles na maior quantidade possível de distrito. Por quê? Porque é assim que pontua. Olha só. Se tu tiver um em um distrito, dois pontos. Dois em dois distritos, cinco. Três em três distritos distintos, nove. E quatro nos quatro distritos vai dar 14 pontos. Ok? Esse aí é o... Desculpa, esse é o serviço público. Como é que funciona o porto? O porto é o seguinte. Tu vai fazer linhas de porto. O porto vai ter que estar alinhado. Então, deixa eu pegar mais uns portos aqui para mostrar para vocês. O porto é o seguinte. O porto é por linha. Portos alinhados que tu tem. Um porto vale zero pontos. Ou seja, se tiver um porto perdido, zero ponto. Dois portos, três. Três portos, sete. Quatro portos, doze. E ele pode contuar em mais de uma linha. Nesse caso, nós temos uma linha com três portos. Então, três portos daria sete pontos. E mais uma linha com dois portos que dariam mais três pontos. Então, ele faria dez pontos nos portos. Se esse porto estivesse aqui, seria zero. E ele teria só essa linha aqui, que é a sete. Então, o porto é assim que funciona. Vocês vão somar todos esses pontos. Vão anotar aqui no folhetinho. Outra coisa que tem que cuidar, que eu não falei, que eu falei lá no início. O serviço público e os portos, tu tem que cuidar daqueles que tem pontos de vitória. Deixa eu ver se eu pego um exemplo. Esse aqui, ó. Tá vendo que ele tem dois ali em cima? Então, isso aqui, além da pontuação aquela, ele ganha mais dois pontos. Então, tanto os portos como os serviços públicos podem ter esses pontos de vitória extra. Cada trabalhador e energia que tu não tiver alocado em lugar nenhum, tu perde um ponto por cada um deles. Então, vamos dizer que o jogador chegou lá no fim do jogo e sobrou três energias, menos três pontos. Lembrando que ele pode descartar uma aqui nos parques. Por isso que eu falei que o parque podia descartar uma. E essa aí é a pontuação do modo clássico, pessoal. Tu vai fazer isso aí, quatro rodadas, jogo simples, rápido, e tu faz a pontuação aí. Quem tiver a maior pontuação é o vencedor. Se tiver empate, quem tiver mais trabalhadores nas construções é o vencedor. Se ainda tiver esse empate, quem tiver menos espaços vazios na cidade, aí é o vencedor. Se não, divide a vitória. Muito bem. O que muda para o modo expert? Primeiro, pontuação, tá? Vou explicar a pontuação já que a gente está falando. A pontuação. Como vai ter cinco rodadas, tu vai virar isso aqui. Além disso, vai mudar uma outra coisa ali que eu vou falar, mas tu vai ter cinco distritos. Então, algumas coisas mudam. Por exemplo, nas pontuações, o prédio pode ter cinco andares. Entra o edifício de escritórios, então ele pontua na indústria também. Aqui, a cada edifício de escritórios, a gente vale quatro. As quantidades de linhas do porto aumentam para cinco. A quantidade de distritos aumenta para cinco. Aqui, também tem mais pontos no serviço público. E, também, tu pode botar até cinco trabalhadores na loja. Então, essas aqui são o quê? Basicamente, aumentam uma linha em cada pontuação, menos aqui no parque. E, também, entram os serviços públicos. E, também, monumentos que estão aqui embaixo. Vamos ver como é que funcionam esses caras aí. Estão olhando aqui para entender a pontuação desses dois novos prédios, tá? Como é que é? É o seguinte, tu vai olhar essa tabela e como é que funcionam os prédios de escritório. Tu vai ver quantos tu tem adjacente. Nesse caso, nós temos três prédios de escritório adjacente. Então, quando tem três, ó, repara aqui, ó, um, dois, três. Tu vai olhar essa terceira linha aqui, ó. E aí, tu vai olhar. Prédio com um andar vale dois pontos. Prédio com dois andares vale cinco. Prédio com três andares vale nove. Quatro andares quatorze. E cinco andares vinte. Repara que, dependendo da linha que tu tá, vai mudar essa pontuação. Então, nesse caso, eu tenho três. Então, eu vou olhar para essa linha. O que nós temos aqui? Nós temos um de um andar, um de dois andares e um de três andares. A construção dele é igual do prédio normal. Tu tem que usar. O arquiteto pode-se também usar de acordo com o andar, né? Se tu for pegar um arquiteto três, tu pode fazer o terceiro andar. Então, olha só. O que que acontece? Aqui, ó. Terceiro andar. Então, um andar seria dois pontos. Aquele de dois andares daria mais cinco. Então, são sete. E o de três andares, nove. Isso aqui dá dezesseis pontos. Os monumentos, eles funcionam da seguinte maneira. Eles têm poucos. Dependendo da quantidade de jogadores, vai... Ou melhor, eles aparecem apenas em duas rodadas. Tu vai poder pegar o monumento. Então, tem que conseguir pegar ele. O que que acontece com o monumento? O monumento é de acordo com a adjacência. Parecida com a indústria. Só que é o seguinte. Se tiver indústria ou porto, que é o caso aqui, ó. Cada um deles é menos cinco pontos, tá? Desculpa, aqui é uma loja. Mas o porto aqui, ó, dá menos cinco pontos. Prédio. Prédio e escritórios. E outro monumento lá, zero pontos. Aí, se tiver serviço público, é dois pontos. Loja, três pontos. E parque, cinco pontos. Então, aqui, ele tem uma loja, seria três pontos. Se tivesse um parque, cinco pontos. Repara, né, pessoal? Lembrando que as coisas têm que estar ativas, né? Eu não botei os bonequinhos aqui, mas eles têm que estar ativos pra valer, tá? Então, essa é a pontuação do modo Expert. Como é que é? O que que muda na funcionalidade do jogo no modo Expert? Muda o seguinte, ó. Tu vai reparar aqui que nós temos cinco distritos, né? Ah, mas a gente tem só quatro arquitetos. Mas, no modo Expert, cada jogador não vai ter arquitetos seus. Tu vai ter o seguinte, tu vai pegar todos os arquitetos, vai virar eles de lado. Deixa eu botar aqui pro ladinho. Tu vai deixar eles como se fossem uma coleta geral. Então, aqui, três, quatro, três. Aqui é o quatro. Aqui é o dois. Esse três tá virado. Aqui é o dois. Então, deixa eu virar eles pra ficar bonitinho pra vocês. Aqui é o dois. Aqui é o três. Aqui é o quatro. O dois entra aqui. E eles não têm dono. Eles são todo mundo... Tá, mas e o quinto? Bom, aí tu vai lá na caixa do jogo, que na caixa do jogo tem o quinto arquiteto. Né? Então, tu vai ter cinco arquitetos. Só que tem um detalhe. Cada jogador também vai fazer quatro colocações. Repara que num jogo de dois jogadores, nós temos dois de cada. Num jogo de três jogadores, três de cada. Quatro jogadores, quatro de cada. Tem mais peças na caixa aqui, ó. Tem mais dois desses carinhas cinco aqui. Repara que no jogo sempre vai sobrar o número de arquitetos igual ao número de jogadores. Então, dois jogadores, no fim da rodada vai sobrar dois arquitetos aqui. Mas a gente sempre usa quatro arquitetos. Bom, e aí a colocação é a mesma ideia. Se eu botar o cinco, sei lá, aqui, eu posso pegar essa ficha aqui. E aí eu posso colocar ela aonde? Aí muda um pouquinho, ó. Ou eu boto no distrito cinco, ou nos locais que tem o número cinco, ó. Por exemplo, esse cara aqui tem o número cinco, esse cara aqui tem o número cinco, e esse cara aqui tem o número cinco, né? E também aqui também tem o número cinco. Então, tu pode botar ou no distrito ou num desses locais. Não é mais linha e coluna. É distrito e posição. E as regras são basicamente as mesmas. Lembrando que para os edifícios de escritório e para os edifícios normais, tu pode também usar ele no andar. Tá valendo o quarto andar. Tu usou o arquiteto quatro, tu pode colocar mesmo que não seja uma peça quatro ou no quarto distrito. E aí pronto, né? Tu vai ver que na fichinha aqui, ó, vai ter mais esses dois espaços para essas pontuações aí novas no jogo. Certo, pessoal? Então tá aí, quadrópolis. Espero que tenham conseguido explicar tanto a regra clássica como a expert. Tem só algumas mudanças, né? Essa parte aqui nos arquitetos e os dois prédios mais que pontuam e aumentam a pontuação. Valeu, pessoal. Valeu. Até um próximo vídeo. Aquele abraço.